Vocês tem que saber disso, é super simples. Verdades a serem ditas, vocês tem que saber disso, é super simples. Vamos lá, hein? 1. Tomar aqueles vegetais em pó, aqueles pauzinhos que você põe no suco, é jogar a grana fora. Isso é bem simples. Se você tem medo de musculação, você mulher com medo de ficar gigante igual a um bodybuilder, é igual eu falar que eu não vou correr, que eu vou ficar com medo de ficar igual a um 100 volts. Isso não vai acontecer. Se você não está pegando peso, está comendo muito. É simples assim. Óbvios inteiros não são ruins, pelo contrário, são bons, ajudam a você muito na saúde. Carboidratos não te engordem, dão gás para treinar e o melhor, carboidrato atrás que eu acho que é mais um c******. Felicidade. Treinos. Altas e baixas repetições são efetivas para aumento de massa muscular. São similares resultados. 30 repetições ou 5 repetições. E outra coisa, você não precisa treinar até a falha. Na verdade, treinar até a falha pode até prejudicar os seus ganhos. Eu também expliquei isso em outro post. Nenhum exercício é mandatório. Nenhum. Não quer dizer que hip thrust é o melhor exercício para glúteo que você tem que fazer. Não. Tem vários outros exercícios. Vários. Então, se você não gosta de exercício, você pode fazer outro. Se você não sente dor em algum exercício, você pode fazer outro. Tá bom? Bem, essas foram algumas verdades que vocês têm que escutar. Eu vou fazer mais dessas. Tchau. 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 Abertura